Vila no sul do meu sertão Uma crença muito antiga Que bonita tradição Seita de um povo sem ninguém Que procura em São Gonçalo A esperança que não vem Moça bonita e feitada Dessa vez eu fiz É pastora da jornada Dessa vez eu fiz Rei e rainha na frente Dessa vez eu fiz É tão perto de repente Dessa vez eu fiz Capitão se faz na roda Dessa vez eu fiz A dança não incomoda Dessa vez eu fiz O mandante usa cartola Dessa vez eu fiz Tem sanfone e tem viola Dessa vez eu fiz Cantiga parece malo Dessa vez eu fiz Na dança de São Gonçalo Dessa vez eu fiz Na dança de São Gonçalo Na dança não se namora Dessa vez eu fiz Fiquei Fiquei na fila de fora Dessa vez eu fiz Capitão se faz na roda Dessa vez eu fiz A dança de São Gonçalo Dessa vez eu fiz O mandante usa cartola Dessa vez eu fiz Tem sanfone e tem viola Dessa vez eu fiz Coração Enfone Eu Legenda por Sônia Ruberti